O que é o secretário? João Antônio de Oliveira Meira Aparecida Ferreira Ronaldo Beraldo Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Queria registrar a presença do pastor Luiz, do pastor César, nosso amigo Gérgios, Grimaldo, André Portapos, sejam todos bem-vindos. Diego Lão, da Rádio Edo Vale, sejam todos bem-vindos. Peço desculpa pelo atraso, porque hoje estávamos com bastante matéria para organizar. Na sequência, peço ao secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de lei 17 e 5 de setembro de 2017. Dispõe sobre a alteração das inscrições do cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal de Landu e das outras providências. Projeto será encaminhado à Comissão de Finanças e Contabilidade para aparecer. Projeto de lei 16 de agosto de 2017. Dispõe sobre a modificação da redação do artigo 3 da Lei nº 2.302, barra 2015, de 2017, de julho de 2015. É apréscimo de parágrafos em período do artigo para fins que homologação da revalização atuarial realizada em 2015, ratificando a alíquota patronal devido a capismar caixa de condenadoria e previdência dos servidores municipais de Landu. Projeto adota outras providências. Projeto também embaixado à Comissão de Justiça e Redação para análise e parecer. Projeto de lei de agosto de 2017. Dispõe sobre o plano plurianual do município de Arandu para o quadrilhado. Projeto de lei de 2018 e 2021 e da outra providência. Projeto despachado à Comissão de Finanças e Contabilidade para análise e parecer. Projeto de lei de 21 de agosto de 2017. Trata-se de alteração da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Criada pela Lei nº 2377-17 e de 8 de junho de 2017 e da outra providência. Projeto de lei despachado à Comissão de Finanças e Contabilidade para análise e parecer. Projeto de lei de 5 de setembro de 2017. Projeto despachado à Comissão de Finanças e Contabilidade para aparecer. Moção de aplausos. Projeto despachado ao deputado Márcio Alvino do BR pela liberação de verba no valor de 400 mil reais anunciado no início do ano e liberados com o quarto ofício dotado de 19 de junho com destinação para custeio, a saúde e a Nandu. Nossos aplausos se justificam pelo motivo de que sempre que se comprometeu com o nosso município cumpriu. Assim como as verbas para a movimentação de bairros, recapeamentos, de ruas, dentre outros. Nossos agradecimentos à Vossa Excelência pelo respeito com a nossa cidade. É nosso muito obrigado em nome desse povo que sabe agradecer ao que lhes ajudam. Sala de sessões 5 de setembro de 2017. Djalma Rodrigues, vereador, presidente. Luciano Cris Menechini, vereador. Ronaldo Beraldo, vereador. Claudinei Francisco Bueno, vereador. José Bastos de Mato, vereador. Reginaldo César dos Santos, vereador. Hernani Miranda, vereador. Moção de aplausos em discussão. Queria cumprimentar também e agradecer a todos que estão acompanhando a nossa sessão via Facebook ou via canal web, no portal Arandu e no site da Câmara de Arandu. Ninguém quer não discutir a moção de aplausos. Coloco em votação. Vereadores a favor permanecem sentados. Contrários que não se levantaram. Aprovado por unanimidade. O projeto de lei de 5 de setembro de 2017 dispõe sobre a abertura de crédito adicional e especial. O projeto comparecer será discutido e votado na ordem do dia. Projeto de lei de 5 de setembro de 2017 dispõe sobre a implementação, dotação e da outras providências. O projeto também comparecer será discutido e votado na ordem do dia. Projeto de 16 de agosto de 2017 dispõe sobre a alteração do artigo 2 da lei número 2378-17 e da outras providências. Esse projeto também já estava na comissão de ser votado na ordem do dia. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, pode perguntar que a gente interrompe. Todos têm cópia, né? Requerimento. Requer a vez após ouvida a casa dispensada as probabilidades regimentais para que seja oficiado aos funcionários do Centro de Saúde os cumprimentos dessa casa de leis pelo desempenho que estão apresentando no trabalho. Se dedicando aos pacientes. Justificativo. Nosso país atravessa uma grande dificuldade financeira. Não temos muita coisa, mas pelo menos no atendimento não deixamos a desejar. Continuem assim. O nosso povo agradece. Requer a vez após ouvida a casa dispensada as formalidades regimentais para que seja oficiado aos funcionários do Centro de Saúde os cumprimentos dessa casa de leis pelo desempenho que eles estão apresentando no trabalho. Se dedicando aos pacientes. É cópia do centro. Esse também. São três vezes. Se fosse outro... Três vezes. Outro autor. Requerimento. Requer a vez após ouvida a casa dispensada as formalidades regimentais para que seja oficiado ao senhor José Hilton, técnico do Arandu Futebol Clube os cumprimentos dessa casa de leis pelo segundo lugar conquistado no raveonato realizado na cidade de Timburi, São Paulo cuja final cedeu no último domingo, no dia 3 do nove. Nossos parabéns pela brilhante participação e pelo vice-pandona. Sala de sessões 5 de setembro de 2017 José Basto e Matos, vereador. Bom sucesso. Também gostaria de fazer? Também gostaria, Matos. Também gostaria. Requerimento em votação. Aprovado por todos. Requerimento. Requer a vez após ouvida a casa dispensada as formalidades regimentais para que seja oficiado ao senhor prefeito municipal no sentido de agradecê-lo pelo início das obras de reparo nas avenidas Anaclépo e Artússi. Justificativa. Tem essa finalidade de agradecer ao senhor prefeito pois por diversas vezes pedi que ele efetuasse esse reparo. Sala de sessões 5 de setembro de 2017 Luciano Pesco e Artússi. Luciano Pesco e Artússi, vereador. Crêmio Social, vereador. Prazer. Requerimento em votação. Aprovado por todos. Requerimento. Requer a vez após ouvida a casa dispensada as formalidades regimentais para que seja oficiado ao senhor prefeito municipal no sentido de enviar a esta casa cópia da decisão judicial que impôs quatro horas de trabalho aos médicos de cargo efetivo do município. Justificativa. Como sempre existem pessoas que em vez de explicar o que está acontecendo, quer tumultuar. Assim gostaríamos de cópia dessa decisão, bem como solicitamos ao prefeito que mandasse a fixa-la no centro de saúde e o hospital municipal para conhecimento da população. sala de sessões 5 de setembro de 2017 Reginaldo, Ronaldo, Beraldo e Bernadão. Então vamos lá. Quem? Reginaldo? Eu. Zé. Meio. Requerimento em votação. Aprovado por todos. Requerimento. Requerimento em votação. Aprovado por todos. Requerimento. Aqui na mesa, após o guia da casa, dispensadas formalidades regimentais para que seja oficiado ao senhor prefeito municipal no sentido de informar esta casa sobre a possibilidade de credenciar um médico para efetuar perícia nos funcionários da prefeitura municipal. Justificativa. Para que todos os funcionários sejam avaliados pelo mesmo especialista. Sala de sessões 5 de setembro de 2017, Ronaldo, Beraldo e Bernadão. Requerimento em votação. Aprovado por todos. Requerimento. Aqui na mesa, após o guia da casa, dispensadas formalidades regimentais para que seja oficiado aos funcionários do centro de saúde os cumprimentos desta casa de leis pelo desempenho que estão apresentando no trabalho e se dedicando aos pacientes. Já foi, Marcelo. Eu não vi um autor aqui, né? Bem repetido. Tem problema. De repente tem dois autores. Está fora da ordem por isso. Requerimento. Requerimento. Apesar da mesa, após o guia da casa, dispensadas formalidades regimentais para que seja oficiada ao senhor prefeito municipal no sentido de solicitar a construtora que está construindo a obra do complexo esportivo nas imediações do lago São João, que informe qual motivo que a mesma está usando material usado para madeiramento, bem como esclareça se é a base do campo o seu site de grama sintética será nivelado, pois está cheio de desnível, justificativo para conhecimento desta casa de leis. Sala de sessões 5 de setembro de 2017, Reginaldo César de Santos, vereador. Eu sou ele, mas sou o senhor. Em votação, aprovado por todos. Requerimento. Requerimento. Requerimento após o guia da casa, dispensado as formalidades regimentais para que seja oficiado ao secretário de esportes, senhor Carlos Roberto Santos, Plaga Seira, no sentido de parabenizar pela segunda colocação do time no futebol de Herandu, no campeonato de Tiguri. Foi uma bonita apresentação, porque mesmo não consagrando ser campeão, foi um bonito espetáculo. Sala de sessões 5 de setembro de 2017, Reginaldo César de Santos, vereador. Também gostaria. Também gostaria, com a permissão do autor. Requerimento em votação, aprovado por todos. Requerimento. Requer a mesa após o guia da casa, dispensado as formalidades regimentais, no sentido de parabenizar o evento, apaixonados por bike e a equipe, os águas de salsicha. E os organizadores, Betinho, Rogério, Trombeta, Alex Ferreira e a secretária de esportes de Herandu, bem como os proprietários de sítios e fazendas, pela liberação do trajeto que inclui a Maré Herandu, com a presença de 350 ciclistas. O evento foi muito bem organizado e divulgado, estando de parabéns todos aqueles que contribuíram para a sua grandeza. Sala de sessões 5 de setembro de 2017, Reginaldo César de Santos, vereador. Quero me associar, vereador. Sobre a missão. Em votação, aprovado por todos. Requerimento. Requer a mesa após o guia da casa, dispensado as formalidades regimentais, para que seja oficiado a academia WM Life, de propriedade do senhor Will e Elo, os cumprimentos desta casa de leis pela prática de extremismo, que participa em toda a região, levando o nome da nossa cidade. Parabéns a vocês, bem como a todos os alunos, por participarem deste evento, que brilhantemente divulgaram o nome da nossa Herandu. Sala de sessões 5 de setembro de 2017, Reginaldo César de Santos, vereador. Também gostaria, vereador. Requerimento em votação. Aprovado por todos. Requerimento. Aqui na mesa após o guia da casa, dispensado as formalidades regimentais, para que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, os cumprimentos desta casa de leis, pelo excelente trabalho realizado nas estradas rurais, deixando-as em imperfeitas condições de uso. Justificativa. Até realizado um excelente trabalho nas estradas municipais, as próximas são estradas de acesso ao sítio Eurides, Trombeta, Daniel Tintas, Donhão, Bairros, Santa Bárbara e Faria. Nossos cumprimentos também aos funcionários encarregados deste trabalho. Bem como secretário de transporte, senhor José de Paula Pinto. Sala de Sessões 5 de setembro de 2017, Reginaldo César de Santos, vereador. Também gostaria, vereador. Requerimento em votação. Aprovado por todos. Requerimento. Requer na mesa após o guia da casa, dispensado as formalidades regimentais, para que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, no sentido de parabenizar-o pela indicação que recebeu do Instituto Tiradentes, para receber a cláudia, que será entregue no dia 15 de setembro na cidade de São Paulo, pela aprovação dos 180 primeiros dias de mandato, realizado pelo Instituto. O prende será entregue na sessão solene no final do 116 Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vice-Prefeitos, vereadores, procuradores jurídicos, controladores internos. Sala de Sessões 5 de setembro de 2017, José Basque Matos, vereador. Gostaria me associar também. Gostaria, vereador. Requerimento em votação. Aprovado por todos. Requerimento. Requer a mesa após ouvir da casa dispensado as formalidades regimentais, para que seja oficiado ao deputado estadual Antônio Salim Curiati, no sentido de informar a esta casa, como anda o projeto de emenda parlamentar com destinação para Arandu, de sua autoria, que visa a aquisição de mobiliário para o hospital municipal, bem como uma ambulância. Gostaríamos de informação a respeito para o conhecimento desta casa de leis, e para acompanharmos a tramitação dos pedidos. Sala de Sessões 5 de setembro de 2017, Ronaldo Peraldo, vereador. Querer me associar, vereador. Em votação. Aprovado por todos. Requerimento. Requer a mesa após ouvir da casa dispensado as formalidades regimentais, para que seja oficiado aos professores da rede pública de ensino, os parabéns desta casa de leis pelo prêmio Professor Exemplar aos professores. Maria Carolina de Mello, quarto ano, B1, primeiro lugar. Ademir Martins da Silva, quinto ano, B, segundo lugar. Escola Profeita José Ferezinho. Anícia de Fátima Simplício, terceiro ano, primeiro lugar. Priscila Pedroso Ricardo, quarto ano, A, segundo lugar. Escola Vera Brizola, ambas. De vocês, nossos sinceros elogios. Sala de Sessões 5 de setembro de 2017, Ronaldo Peraldo, vereador. Também gostaria de me associar. Quem mais? Requerimento em votação. Aprovado por todos. Indicação. Indico-me espetuosamente ao Sr. Prefeito Municipal, no sentido de mandar efetuar limpeza no loteamento por tal do catamento. Justificativa. Apedido dos moradores do local que nos solicitarem tal intervenção junto à Vossa Excelência, para que seja feita uma limpeza geral no loteamento. Sala de Sessões 5 de setembro de 2017, José Basso de Matos, vereador. Indicação. Indico-me espetuosamente ao Sr. Prefeito Municipal, no sentido de estudar a possibilidade de adquirir uniformes para funcionários da Prefeitura Municipal de Anandu. Justificativa. Com os uniformes, além de amenorar e identificá-los em qualquer lugar que estejam, é mais respeitoso e também possam, passam seriedade com a administração pública. Sala de Sessões 5 de setembro de 2017, José Basso de Matos, vereador. Me associar, Ana. Indicação. Indico-me espetuosamente ao Sr. Prefeito Municipal, no sentido de estudar a possibilidade de mandar confeccionar almofadas para os bancos do velório municipal. Justificativa. Para proporcionar maior conforto às famílias que passam a noite velando seus entes queridos. Bem como almofadas removíveis, elas poderão ser colocadas nos dias de uso e retiradas da posse, principalmente a dos bancos externos, facilitando inclusive a limpeza das mesas. Sala de Sessões 5 de setembro de 2017, José Basso de Matos, vereador. Também gostaria de associar, Ana. Também gostaria. Indicação. Indico-me espetuosamente ao Sr. Prefeito Municipal, no sentido de estudar a possibilidade de mandar arrumar o banheiro da Praça da Matriz. Justificativa. Os banheiros estão precisando de uma reforma e é preciso adequá-los para o uso de cadeirantes, bem como outros tipos de especialidades que estão aptos para receber. aptos para receber. Sala de Sessões 5 de setembro de 2017, José Basso de Matos, vereador. Gostaria de associar também que eu já fiz uma indicação dessa, não é? Com certeza. Indicação. Indico-me espetuosamente ao Sr. Prefeito Municipal, no sentido de estudar a possibilidade de mandar efetuar reparos nas estradas e sinais que dão acesso aos loteamentos. Viveira de Santa Cristina, greba 1 e 4, e portal de tratamento. Justificativa. Estão necessitando de reparos como a operação estava por caça. Sala de Sessões 5 de setembro de 2017, José Basso de Matos, vereador. Eu também gostaria de associar. Também gostaria. Indicação. Indico-me espetuosamente ao Sr. Prefeito Municipal, arrumar o cruzamento das ruas 19 de Março com a Rua São Bento. Justificativa. Para evitar possíveis danos nos veículos, já que existe uma depressão entre as duas ruas, que pode virar e causar danos. Sala de Sessões 5 de setembro de 2017, José Basso de Matos, vereador. Indicação. Indico-me espetuosamente ao Sr. Prefeito Municipal, no sentido de estudar a possibilidade de adquirir para a municipalidade um caminhão pipa, ou ainda um trator com um tanque. Justificativa. Para que sirva de primeiro socorro no caso de incêndio. Haja vista que a locomoção ademorada do corpo de bombeiros pode ocasionar prejuízos maiores ou estimado a exemplo do que ocorreu nos últimos dias. Uma casa para pegar fogo poderia ter atingido as casas das vizinhanças com prejuízos enormes e ter paderceitos. Assim, se a municipalidade tiver equipamentos para o primeiro atendimento, com certeza ajudará a muitos, pelo menos não propagar mais o incêndio, até que o corpo de bombeiros chegue ao local. Como o nosso município é, em sua maioria, rural, isso pode ocorrer a qualquer momento, em áreas de risco. Sala de sessões 5 de setembro de 2017. Luciano Pires Mendequim, vereador. Indicação. Indico respeitosamente ao senhor prefeito municipal, no sentido de estudar a possibilidade de confeccionar projeto de lei visando conceder isenção do IPTU a aposentados e pensionistas. Justificativa. Senhor prefeito, tal projeto de lei está sendo solicitado por considerar justo que os aposentados e pensionistas fiquem isentos do pagamento do IPTU, desde que tenham apenas um imóvel não superior a 250 metros quadrados, em renda inferior a dois salários mínimos. Sala de sessões 5 de setembro de 2017. Ronaldo, vereador. Sra. Sra. Indico respeitosamente ao senhor prefeito municipal, no sentido de estudar a possibilidade de efetuar convênio com a Unimed para os funcionários municipais. Justificativa. Com autorização de V. Exª, e devidamente autorizado por esta Casa, eles poderão contratar no Unimed por meio de desconto em folha de pagamento, o que lhes concede desconto de 50%, no valor da consulta médica, entre outros benefícios. Assim que já a municipalidade não terá nenhum ônus, chamo vantajoso para os funcionários esta parceria. Sala de sessões 5 de setembro de 2017. Reginaldo César de Santos, vereador. Dificação. Indico-me espetuzamente ao senhor prefeito municipal, no sentido de estudar a possibilidade de efetuar reparos na oficina municipal. Dificativa. Sabemos que, das dificuldades financeiras enfrentadas pelo município, e que uma reforma total requer alto investimento. Porém, achamos que, ainda que não se faça, foi ideal. Conseguindo abrir o prédio, com as necessidades básicas de funcionamento da piscina, será o suficiente. Afinal, ela se torna um atrativo nos dias quentes de verão. Tirando principalmente os adolescentes das ruas. Sala de sessões 5 de setembro de 2017. Reginaldo César de Santos, vereador. Sera de sessão, se há também, não é verdade? Dificação. Indico-me espetuzamente ao senhor prefeito municipal, no sentido de estudar a possibilidade de adquirir um aparelho de ar condicionado para o centro de fisioterapia. Justificativa. Devido ao local ser coberto com têxas de eternite, torna-se muito quente, principalmente com o térmico do inverno, e isso poderá prejudicar o rendimento dos pacientes. Sala de sessões 5 de setembro de 2017. Meira Aparecida Ferreira, vereadora. Dificação. Indico-me espetuzamente ao senhor prefeito municipal, no sentido de estudar a possibilidade de efetuar reparos na quadra da escola, professora José Brizola, professora Vera Brizola, com uma estrutura de tijolos para o isolamento ao redor da quadra. Justificativa. Quando chove, entra muito barro na quadra, isso dificulta que as crianças brinquem no local, sem se sujar bem muito. Sala de sessões 5 de setembro de 2017. Sala de sessões 5 de sete e meia Aparecida Ferreira, vereadora. E aí, meu associado, vereador. Eu também gostaria de me associar, porque eu já fiz um pedido no mesmo sentido, mas... Indicação. Indico-me espetuzamente ao senhor prefeito municipal, no sentido de estudar a possibilidade de adquirir um bebedouro para o centro comunitário. Justificativa. As pessoas de melhor idade fazem atividades físicas naquele local e não tem onde tomar em água, sendo necessária a colocação de bebedouro. Sala de sessões 5 de setembro de 2017. Meia Aparecida Ferreira, vereador. Sala de sessões 5 de setembro de 2017. Indico-me espetuzamente ao senhor prefeito municipal, no sentido de estudar a possibilidade de reformar ou adquirir outro parquinho em madeira para escota. Sagrado coração de Jesus. Justificativo. Pois o parquinho que lá tem no local está muito desgastado pelo tempo. E isso impossibilitando as crianças de brincarem nele, pois podem se machucar com o mesmo. Sala de sessões 5 de setembro de 2017. Meia Aparecida Ferreira, vereadora. Todas as indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Bancete da prefeitura municipal, referente ao mês de julho de 2017. Informo a todos que o expediente está à disposição na Secretaria da Casa. Terminada a leitura do expediente, passamos para a ordem do dia. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. A presente comissão emite parecer favorável ao projeto de lei de autorização do senhor prefeito municipal, que autoriza a afirmar termos de formento de acordo com o artigo 31 da Lei 13.019 e lei 13.014, barro 2015 e suas alterações com instituições filantróficas ou entidade sem fins lucrativos e da outras providências. Trata-se de autorização ao prefeito para afirmar termos de formento com instituição filantrófica no caso específico do projeto. Trata-se de convênio a ser firmada uma entidade, Casa da Criança de Arandu, com a finalidade de fomentá-la, arcar com suas despesas no valor de R$ 9.000,00 mensal. Nosso parecer é favorável, pois sabemos das dificuldades enfrentadas pela entidade, que sem a ajuda do poder público fechará as portas. É o parecer, Arandu, 5 de setembro de 2017, Ronaldo Beraldo, relator. De acordo com o parecer, José Bássio de Matos, presidente, Claudinei Francisco Moeno. Projeto de lei em discussão. Projeto de lei em votação. Vereadores a favor permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. O presente comissão emite parecer favorável ao projeto de lei de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que dispõe à suplementação de dotação e da outras providências. Trata-se de autorização ao Prefeito para abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 996.714,00. Esse crédito suplementar torna-se necessário, pois cobrir despesas com material de consumo do Centro de Saúde e reforma do Hospital Municipal. Devido à verba conseguida pelo deputado Márcio Alvino, de R$ 400.000,00, que será para custeio o dinheiro que o município iria gastar com a aquisição de medicamentos, recurso falso. Será usado para reforma do hospital, devidamente contemplado. É o parecer Arandu, 5 de setembro de 2017, Ronaldo Beraldo, relator, de acordo com o parecer José Bárbara de Matos, presidente, Claudinei Francisco Bueno. Projeto de lei em discussão. Projeto de lei em votação. Vereadores a favor, permaneçam sentados. Contrários, firmes que levantaram. Aprovado por unanimidade. Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade. A presente comissão emite parecer favorável ao projeto de lei de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que dispõe de abertura de crédito adicional especial. Trata-se de autorização ao Prefeito para abrir com crédito especial no valor de R$ 670.707,00. Esse crédito especial trata-se de excesso de arrecadação, oriundo da liberação de recursos financeiros para o início das obras do Centro de Convivência do Idoso. Obra já licitada, aguardando a liberação de recursos, que chegou, daí a necessidade da suplementação de dotação. É o parecer. Aranduz, 5 de setembro de 2017. Ronaldo Geraldo, relator. De acordo com o parecer, José Basco de Marcos, presidente. Rodinei Francisco Buenos, mesmo. Projeto de lei, em discussão. Projeto de lei, em votação. Vereadores a favor, permaneçam sentados. Contrários, esperam se levantar. Aprovado por unanimidade. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A presente comissão emite parecer favorável ao projeto de lei de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a alteração do artigo 2 da Lei 23778,17 e das outras providências. Trata-se da autorização do Estatuto, a alteração no Estatuto do Servidor, que regularmente ao recebimento do vale alimentação, vedando o recebimento integral do vale no valor de R$ 240,00, nos seguintes casos já descritos no projeto de lei. Vale salientar que o desconto será proporcional, ou seja, para cada falta injustificada, o funcionário perderá R$ 8,00 no vale. As faltas justificadas estão preservadas sem desconto até o limite de 6 por ano, bem como as abonadas também não sofrerão nenhum desconto. Cumpre ressaltar também que o devido projeto contempla os funcionários assíduos, que se esforçam ao máximo para não perder dias de serviço, enquanto outros vivem detestados, duvidosos. Assim, o projeto tem a intenção de fazer justiça com quem de fato trabalha, cumprindo diariamente sua carga horária, com zelo pela administração pública, alias a exemplo de outros órgãos, como o Estado de São Paulo. Parando 5 de setembro de 2017, Luciano Pires Menechini, relator, Reginaldo César dos Santos, membro, Hernani Miranda, presidente. Projeto de lei em discussão. Projeto de lei em votação. Veradores, a favor, permaneçam sentados. Contrários, queiram se levantar. Aprovado por unanimidade.